Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva. Prazer estar contigo. Olha a maquininha aqui que eu botei na promoção para vender agora. Tem que vender rápido, rápido, rápido aqui nesse vídeo, ó. Ele é um triturador da marca Trapi. Um CV e meio. Liguei poucas vezes. Tem muito tempo que eu tenho ele, mas liguei poucas vezes. Isso aqui é só limpar aqui, ó. Uma tintazinha que caiu aqui. Isso aqui é só limpar. É, liguei poucas vezes. Muito filé, top de linha. Isso aqui custa entre R$ 1.700. Tem canto aí no Mercado Livre que é até R$ 2.000. E de preferência eu quero vender pra gente próxima de uma pessoa pra vir retirar aqui no meu endereço. Tá certo? Nós estamos colocando muitas coisas na promoção. Porque a nossa empresa, ela tá sendo mudada de endereço. De endereço. Nós estamos em João Pessoa, só que agora, a partir de fevereiro, nós estamos abrindo em Goiânia. Goiás. Todos os nossos envios vai partir de Goiânia. Por isso eu tô com tudo na promoção. Isso aqui é um trituradorzinho que eu usei pra fazer vídeos, ensinar o povo a triturar o capimzinho ali. Pra dar pro gado, entendeu? E agora eu vou vender porque não vou levar nessa viagem. Frete é caro. Olha, você pode ver a descrição. Ele é todo novinho. Entrega por R$ 500. Você não acha isso em canto nenhum no planeta. Só ligar na tomada e trabalhar. Todo filezinho. Por R$ 500. Agora, de preferência, que a pessoa vai pegar aqui, né? Porque eu não quero ter o trabalho nem de nada. É só de entregar. Se você mora na região de João Pessoa e quiser vir buscar, entra no Zap somente para mim pegar o endereço. Viu? Não tenho nada mais pra falar dele porque o nosso tempo tá muito corrido. Você pode até me achar, mas que cara enjoada. Porque é muito corrido. Ó, voltagem 110, 220. Um CV e meio. Top de linha. Capim. Galhos. Eu peguei uns pés de moringa meu aqui, que tava grande aqui. Triturei tudo. Fez pó. Fez adubo. Joguei no quintal. R$ 500. Se você que precisa perder essa oportunidade aqui, nunca mais na sua vida você vai conseguir comprar um. Vai pegar ou vai largar? Inscreva no canal aqui, deixa o sino acionado porque tem muita promoção agora, daqui até o finalzinho de dezembro. Todos os dias eu vou colocar uma coisa aqui na promoção. Nossas máquinas estão todas na promoção. No final desse vídeo aqui eu quero deixar uma promoção de roçadeira top de linha pra você. Preço de fábrica. Inscreva, deixa o sino acionado e aproveita essa mamata de fim de ano. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só. Se você tiver uma roçadeira da Estil, eu tenho essa enxada circular que faz uma limpa de forma espetacular. Aliás, não precisava nem eu te falar. Você tá vendo aí. Tenho para todos os modelos das roçadeiras da Estil. Enxada circular. Tenho para Toyama, para Nagano, qualquer tipo de roçadeira, a gasolina que você tiver, eu tenho essa enxada circular. Tá ok? Olha aí o contato da nossa empresa. Realizamos aqui as vendas e também o envio para todo o Brasil. E lembrando, se você ainda não tem uma roçadeira, meu amigo, assista esse vídeo até no final. Aliás, a partir de agora, eu quero deixar uma promoção top de linha de uma roçadeira. Roçadeira lateral. 52 cilindradas com essa enxada circular, com a enxada rotativa, com a lâmina, com o nailo, com tudo, tudo isso por apenas R$ 1.800. Assista aqui o vídeo para você ver. É a promoção Black Flider dezembro. Olha só. Se você perder essa oportunidade, acredito que no ano de 2023 você não vai conseguir comprar uma roçadeira. Assunta só o vídeo e entra em contato comigo. Essa enxada você adquire por aqui. E a promoção também é por aqui, mas vamos lá para a promoção. Veja o vídeo aqui. Olha só que roçadeira extraordinária. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Enelson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Agora chegou o momento desta máquina entrar na nossa Black Flider. Eita, eita, eita. Olha que coisa maravilhosa. As roçadeiras costais, nós passamos aí o mês de novembro inteiro trabalhando com ela. Agora é essa. Essa aqui, simplesmente, para mim, é a melhor roçadeira que eu já conheci de todos os tempos. Ela é um docinho de coco. E quando você ouvir eu falar o preço dela com duas inchadas, lâmina, nalho, jogo de chaves, galão de combustível, é a touro original, entendeu? Extra, 52 cilindradas, 2.5 em HPs, gasolina, óleo e dois tempos. É para você realmente cair o queixo e falar é agora que eu vou entrar em contato e vou ficar com a minha. Apenas 880 reais. É tipo 880.880. É a Black Flider de 880. Você vai falar. É a Black de 880. Pode entrar em contato pelo WhatsApp que vai passar aí na tela que a gente vai fechar negócio. Super potente. Ela tem a mesma potência, a mesma cilindrada que a 290 da Steel. A gente poderia estar colocando aqui tipo Steel 290. Mas não é Steel. Essa é touro. Mas tem a mesma potência, a mesma qualidade. Você vai investir 30% do valor que você ia gastar no Steel e não ia vir esse implemento todo aqui para vocês. Esse aparato de implementos. Porque a Steel não tem esses implementos. E nós vendemos uma roçadeira da mesma qualidade, a mesma potência. É super resistente a máquina. Não deixe passar. 880. É verdade, gente. Apenas 880. Agora lembrando, eu não passo o cartão. É Deposto ou Pix. E quero agradecer as mais de 100 pessoas que participaram e compraram as roçadeiras Costas. Lembrando que eu ainda tenho algumas unidades da Costas da Black Novembro. Agora essa, mesmo ainda sendo novembro, já é a Black Dezembro. Black Dezembro. 880 reais. Não perca de maneira nenhuma. O preço era 1.200. E já estava na promoção. E agora vai para 880. Se você perder esse trem, que sai agora às 11 horas, não sei quando é que outro vem. 880. Black Novembro. 880. Liga para nós agora mesmo. Black Novembro, 880. Não precisa falar outra coisa. Eu já falei tudo sobre a marca. que é... Porque eu sim.